Do bem-vindo ao adeus, foram 365 dias. Dias de alegrias, tristezas, vitórias, derrotas. Dias de conquistas e perdas. Como foram esses dias pra você? O que você vai levar deles? Mais uma vez, estamos na contagem regressiva de um tempo que não voltará, mas que certamente deixou marcas em nós. Uma nova contagem vai começar daqui a pouco. Como você quer que ela seja? Vai ser tudo igual ou quer que seja diferente? Pra ganhar um ano novo que mereça esse nome, você tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Olá, bom dia! É com algumas palavras do poeta Carlos Drummond de Andrade, faltando cerca de 12 horas e 15 minutos para o ano novo, que nós começamos esse último Jornal do Almoço de 2022. É tempo de renovar esperanças? Te avaliar o que passou e olhar pra frente. Nessa caminhada, você pode sempre contar com a companhia do nosso JA. E hoje a gente quer falar de festa? A festa dos gaúchos pra receber o ano novo. Afinal de contas, é um livro em branco, novinho, pronto pra receber as histórias que nós vamos escrever juntos. Aqui na capital, a festa vai ser na Orla. E vai ser festa grande, não é, Isabel Ferrari? Vai ter festa aqui na beira da Orla do Guaíba. Mais de 100 mil pessoas são esperadas. E os shows começam às 5 horas da tarde e vão até às 2 da manhã. Funk, pagode, rock, muita alegria. Que venha 2023, Cris! Que venha 2023, Bel! E claro que a gente não poderia deixar de ir pra praia. O destino escolhido por muitos gaúchos pra passar essa virada. Olha quem é que tá por lá. Meu amigo Marco Matos. E quando ele aparece, vocês já sabem que ele vai aprontar, né? Oi, Cris! Bom dia pra você que tá em casa nos acompanhando. A festa aqui já começou, gente, ó. Uma multidão toma conta da areia. De Capão da Canoa, de Tramandaí, de todas as cidades aqui do Litoral Norte que estão lotadas. O mar tá quentinho, tá gostoso. E vamos, ó, vamos dar uma corrida aqui. Corre comigo, corre com o Jornal do Almoço. Vem, porque olha só, na areia quase não tem lugar mais pra guardar sol nenhum. E eu quero mostrar um negócio que eu preparei aqui pra vocês. Vamos lá, fôlego, galera. Vem, vem comigo, ó. Eu quero falar hoje no programa sobre como será o ano que vem. E por isso, eu montei minha barraquinha especial aqui, ó. Vem, vem comigo, ó. Estamos preparados pra receber 2023. Eu, mãe Viviane, também tem o nosso Nordestão. Se você gosta de saber dos signos também, não dá pra perder o Jornal do Almoço de hoje. Porque a gente vai te mostrar tudo o que vai acontecer no ano que vem, Cris. Maravilha, então vou te fazer um desafio. No final do Jornal, quero te ver mergulhando aí nesse mar, já que a água tá tão boa assim, hein? Quero ver. Hoje nós também vamos viajar, gente, pro sul e pra serra, mostrando tudo que está sendo preparado pra grande virada. E tem muito mais. Hoje a gente conta como vai ser a cerimônia de posse do governador Eduardo Leite, que acontece amanhã no Palácio Piratini. Na nossa série Além do Português, que mostra as línguas e dialetos falados aqui no Estado, hoje é a vez do japonês. Então, arigatou pela sua companhia nesse 31 de dezembro. O Jornal do Almoço está começando. Hoje é 31 de dezembro, último dia do ano. Os gaúchos estão se preparando pra virada, pra se despedir de 2022 e receber 2023. Muita gente gosta de fazer isso na praia. E olha, quando eu digo muita gente, é muita gente mesmo. Quem vai nos mostrar, então, é o Marco Matos, que conseguiu escapar do estúdio. Ele disse que estava louco pra ir direto pra praia e foi. Espero que tenha caprichado aí no protetor solar. Caprichei no protetor, Cris, mas eu esqueci meu chinelo. Eu já estou pulando aqui na areia, porque na areia está queimando. Está muito quente aqui em Capão, gente. Está um calorão por aqui. Mas vem comigo, ó. Não tem quase lugar na beira da praia, mas está lotada a Capão da Canoa. E o que o pessoal gosta de fazer aqui mesmo é churrasco. Esse pessoal aqui, ó, são duas famílias diferentes. Eles são amigos há bastante tempo. E aqui, ó, a carninha já está assando, rapaz. O que vocês estão fazendo aí hoje? Nós estamos fazendo uma confraternização aí do nosso amigo aí, o Gabriel. E a gente está aí pra aproveitar o final de ano, aproveitar o último dia do ano, né? É isso aí, curtindo esse calorão. Vamos lá, Gabriel. O que tem aí de carne hoje? Nossa, está queimando muito meu pé. Não dá aqui não, aqui lá sobra. Tem uma linguiçinha temperada e tem uma picanha que o Alex patrocinou. Ah, o Alex patrocinou a picanha hoje? Claro, esse é o cara da picanha. Ah, parabéns. Um brinde pro Alex, vamos lá. Você veio de onde? Eu sou de Capão. É, mas você não nasceu em Capão da Canoa. Não, eu sou cearense. Mas que praia você prefere? Lá Fortaleza ou Capão da Canoa? Fortaleza, né? Ah, para. Ah, não, não vale. Isso não vale, isso não vale. Gente, vamos mostrar mais pra cá. Valeu, turma. Bom fim de ano aqui, tá? Tem mais famílias por aqui e outras famílias por ali. Aqui, ó, gente faceira. A senhora veio de onde? Porto Alegre. E veio especialmente pra comemorar seu fim de ano, ano novo? Sim, sim, sim. Ali naquele edifício ali, ó. É? Bem pertinho. O que foi mais legal na tua vida nesse ano que passou? Tudo. Saúde, festas, amizades. E o que a senhora quer pra 2023? Em uma palavra só. Tudo em dobro. Tudo em dobro. É dobra a meta. Bom ano pra ti também, viu? Deixa eu contar agora a previsão do tempo, porque quem veio pro litoral, e uma multidão veio pra cá, como vocês podem ver, se deu bem, tá, gente? Hoje, o tempo vai ficar desse jeito. Céu azul, azul, nenhuma nuvem. Tá muito bom mesmo. Temperatura daqui a pouco vai bater os 34 graus por aqui. Mas você acha que é só em Capão da Canoa que tá esse sol lindo? Não é não. Bota aí a imagem na tela de várias cidades do nosso estado. Porque por todo o Rio Grande do Sul hoje, a gente tem muito sol e muito calor. Vamos ver aqui, ó, o que o pessoal tá fazendo. O que que tá saindo aí? O queijinho, o queijinho. O queijinho de quê? Queijo coalho. Tá vendendo bem hoje? Mais ou menos. Ah, por que mais ou menos? Cheguei cá agora. O pessoal tá trazendo muito churrasco pra beira da praia, né? Aí que tá arrasando os vendedores. Pois é, gente. Isso é verdade. Tá todo mundo praticamente com uma churrasqueirinha. Tem várias churrasqueiras diferentes. Depois eu vou mostrar outras pra vocês também. Mas olha, não tá fácil não. Falei de hoje, quero falar de amanhã. Amanhã quem tá aqui na praia também vai se dar super bem, porque vai ser um baita de um dia, viu? Vai ter também muito sol, muito calor. E pra todo o estado, lá na fronteira oeste, amanhã, até pode chegar alguma chuvinha. Deixa eu chegar aqui pertinho, porque eu quero mostrar pra vocês o meu boneco da previsão do tempo desse verão, que é o nordestão. Eu trouxe ele aqui pra praia comigo. A criançada tá fazendo várias fotos, o pessoal tá parando aqui do lado. É muito legal. E, gente, ele me deu sorte, porque eu cheguei aqui na praia hoje pensando, né? O nordestão de vez em quando se faz muito presente aqui no litoral norte. E hoje não tem nada, nada de vento aqui em Capão da Canoa. Dá muito bem pra curtir, pra fazer um churrasco sem problema nenhum. Cris, vou voltando aí pro estúdio contigo, mas é o seguinte, hein? Daqui a pouco eu tô de volta pra começar a fazer algumas previsões. Começar a entender, a prever o que vai acontecer no ano que vem. E eu não tô falando do tempo não, hein? Opa! Vamos esperar. Tô curiosa, Marco Matos. Daqui a pouquinho a gente volta a falar contigo, a gente volta a falar com outros repórteres que estão espalhados aí pelo nosso estado. Mas antes, gente, nós vamos até Santos conversar com o Jeremias Werneck, que está lá na Vila Belmiro, onde vai ser realizado o velório do Pelé a partir de segunda-feira. Jeremias, conta pra gente como é que está a movimentação por aí, como estão as homenagens ao Rei Pelé. Oi, Cristina. Boa tarde pra ti, boa tarde pra todo mundo que tá com a gente. Olha, aqui na Vila Belmiro, a movimentação, ela começa a aumentar cada vez mais. E a todo momento chega alguém, chega uma família, para e vai tirar foto. Vocês estão vendo no fundo, eu vou dar um passinho pro lado, vocês verem ali, ó. Opa, aqui, ó, o outro lado. Essa é a única parte da Vila Belmiro que tá aberta. Ali, ali tá colocado um busto do Pelé e também uma estátua. Então as famílias, elas chegam, aparecem ali pra tirar uma foto, fazer um registro. Mais cedo eu vi uma família trazendo uma raridade, um pôster da Seleção Brasileira campeã do mundo em 1970 no México. Então, aqui tá virando um ponto de encontro de todos os fãs do Pelé e de todos os fãs do futebol. A cidade de Santos, ela tá recebendo um grande número de pessoas por conta do Ano Novo, da virada. Muita gente vem da região metropolitana de São Paulo pra passar o Ano Novo aqui pertinho da praia, aqui no Guarujá. Então a cidade tá muito cheia. E são várias as pessoas que aproveitam a viagem de fim de ano pra vir na Vila Belmiro ou em outros pontos da cidade que lembram o Pelé, como o Museu do Pelé. O Museu do Pelé, ele fica na região ali dos trilhos do Trem de Santos, na região Férrea de Santos. E eu tive lá pela manhã, fiz umas imagens e de acordo com a administração do museu, ontem seis mil pessoas passaram por lá. Esse é um espaço que reúne todo tipo de lembrança do Pelé, camisas, bolas, fotos, troféus, tudo tá lá. E por que eu tô citando seis mil pessoas? Porque por mês a média é de cinco mil visitantes. Então em um dia já superou tudo isso e deve aumentar ainda mais. Bom, agora a gente vai lembrar a segunda parte da matéria especial que a nossa equipe do esporte da RBS TV fez, indo atrás das histórias do Pelé no Rio Grande do Sul. Rei Grande do Sul, vai em dois mil e vinte. Olha aí. Essa gravação de 1969 ficou para a história. Um dueto de Pelé com uma certa gaúchinha da vila IAPI. Pelé, quando é que você fez essa música? O rei agora é uma celebridade, que não passa mais batido por nenhum gaúcho ou gaúcha. Não é, Elis? Pelé? Oi? Canta um negocinho para a gente, canta. Não dá para me cantar, Elis? Eu não tenho voz para cantar. Acho que canta, Pelé. Neste jogo dos eucaliptos, nessa goleia dos eucaliptos, eu fui. Foi a primeira vez que eu vi ao vivo o Pelé. Setembro de 1958. Três meses após ganhar a Copa na Suécia, Pelé desembarca em Porto Alegre como uma estrela. E decepciona. Todos falaram muito de que deixou a desejar, não mostrou tudo. O público que assiste aos jogos em Porto Alegre teve poucas chances de ver Pelé jogando o seu melhor futebol. Já se tornou comum dizer que ele não joga bem aqui. Foram dois amistosos e duas goleadas. Nos eucaliptos, 5x1 para o Inter. No Olímpico, 4x0 para o Grêmio. E Pelé expulso. Os jogos da dupla contra o Santos passaram a ser mais comuns após a criação dos torneios nacionais em 1959. Na carreira, Pelé enfrentou o Grêmio 15 vezes, venceu 7 e perdeu 6. Alguns desses jogos ficaram mais marcados. Sob expectativa geral, tem início o cotejo do ano e durante os primeiros minutos os dois quadros apresentam equilíbrio de forças. Janeiro de 1964. São as semifinais da Taça Brasil. O estádio Olímpico está abarrotado, como registram essas imagens históricas da RBS. O cérebro de Pelé e os chutes de Coutinho constituem a principal arma do ataque santista. O Grêmio sai na frente com o Paulo no Mumba. Mas logo Pelé e Coutinho resolvem aprontar. O jogo termina com vitória santista por 3x1. E gol dele. O gol que faltava, o gol de Pelé, acontece depois de uma jogada onde mostra seu talento de craque. Era o canto de cisne da partida e do Grêmio. O jogo da volta em São Paulo é histórico. O Grêmio chega a fazer 3x1. Mas Pelé marca 3 gols e ainda substitui o goleiro Gilmar, que foi expulso. O rei segura firme a classificação do Santos para a final. Já o Inter teve o azar, ou sorte, de não enfrentar o Santos por 9 anos. O jogo mais marcante entre os dois é no aniversário de Pelé. Em 1968, a festa é no Olímpico, já que o Beira-Rio ainda está em construção. Nas semanas que antecedem o jogo, a Rádio Gaúcha e a Zero Hora têm uma ideia. E tinha reportagem do bolo sendo preparado, como é que vai ser o bolo. Um bolo de 3 metros de altura e 400 quilos no gramado. Ao saber da surpresa, Pelé se assusta. Puxa, quem é que vai comer esse bolão todo? Em campo, mais um show do rei. Gol e vitória por 3x1. Depois da partida, o mineiro de três corações é presenteado com um chapéu de gaúcho. O aniversário de 28 anos em Porto Alegre ficou guardado no coração de Pelé. Fica aqui o meu agradecimento àquele povo bom que me fez chorar de alegria no dia do meu aniversário. E tem o seguinte, no próximo aniversário você tem que levar a família toda para lá. Se Deus quiser. Tá bom? Um abraço. Um pouco de rei. Tchau, vai lá. No total, foram nove jogos contra o Inter. Cinco vitórias santistas e duas coloradas. Pelé fez quatro gols. Mas enfrentar a dupla Grenal em solo gaúcho nunca foi fácil para ele. Após uma derrota para o Grêmio, o rei afirma. Perder para o Grêmio aqui dentro do Olímpico não tem nada de mais. O sentimento na época era esse. Sempre que ele identificava um gaúcho, ele dizia, ah, você, se avançasse a conversa, ele chegava nesse ponto do jogo duro. O futebol gaúcho sempre foi mais forte, né? Mais corrido, mais guerra. Todo mundo admirava ele, né? Pela humildade dele, pelo carinho que ele tinha para o torcedor. Claro que dentro do campo era uma coisa, né? Pelé também vem a Porto Alegre pela seleção brasileira. Na primeira vez em 1969, para inaugurar o gigante da Beira-Rio. Pelé, principalmente para os colorados, é uma honra a gente saber que cada lugar que nós vamos no Brasil tem uma beleza dessa. Nessa época, Pelé garantia presença naquela que seria a sua última cor. Um ano depois, os brasileiros ligaram a TV para ver um conto de fadas. Setembro de 1970. Pelé era indiscutivelmente o melhor jogador do mundo. A seleção brasileira havia acabado de ser tricampeão mundial na Copa do México. Aqui no norte do estado, o Ipiranga montava uma operação financeira arrojada para trazer o Santos à inauguração do estádio Colosso da Lagoa. Se na primeira reportagem nós falamos de um Pelé desconhecido dos gramados gaúchos, quando o rei pisou em Erechim, já era uma estrela mundial. E ele deixou um presente, que ficou eternamente marcado naquela goleira. Já lançamento para Jamiro, Jamiro passou a entrega para Beto. Beto perde a bola, atenção para Pelé, a boca do gol, vai marcar, atira. Gol! Em dois dias, Pelé passa como um furacão em Erechim. Onde ele ia era confusão, né? Muito cavalheiro, muito atencioso. Respondia a todos com carinho e com respeito. Houve uma multidão de pessoas naquele tempo para querer vê-lo. Como repórter, Francisco teve um dia dos sonhos. Entrevistou Pelé à tarde e transmitiu à noite o primeiro gol da história do estádio. O Pelé é o gol 1.040, vai lá, Francisco! Aí foi quando eu entrei em campo. 1.040 para Pelé. Lá vai o moço da Rádio Tupê para fazer a entrega da camisa 1.040. Naquela época, não era barato trazer Pelé para a inauguração de um estádio. Foi um valor de 100 mil cruzeiros da época. Um valor superior ao que ele recebia para jogos internacionais. Mas para que ele viesse à sala da sua casa, custava apenas o valor de uma amizade. Quando o Pelé veio a Porto Alegre, ele esteve na minha casa. Eu era pequena, né? Foi comer um carreteiro de charque. É a comida de gaúcho, né? A amizade entre Pelé e Everaldo passou pelos jogos entre Santos e Grêmio, pela campanha do Tri no México e pela casa da família Silva. Eu costumava dizer assim, ai, Pelé é meu tio. Eu achava que ele era meu tio porque ele era amigo do meu pai e porque eu o via nas fotos com meu pai. Em 1974, semanas após Pelé se despedir do Santos, Everaldo morre em um acidente de carro. Além do pai, a Denise perdeu a mãe, Cleice, e a irmã, Deise. Sensibilizado, Pelé tomou uma decisão. O Pelé fez um jogo e a renda do jogo foi toda revertida para mim. Eu ainda era pequena e esse dinheiro foi depositado em uma conta no meu nome para quando eu fosse maior. A herança que ficou para Denise é pouca, perto de tudo que o rei deixou para o futebol. As histórias que Pelé colecionou por essas terras vão viver muito, muito mais do que 80 anos. Em todo lugar que eu vou, em todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, por causa do nosso querido futebol. Deve estar sendo muito bem recebido mesmo, né? Pelé é eterno. Bom, nós já fomos para o litoral norte e agora a gente quer ir até o litoral sul. Queremos ir à Praia do Cassino, onde está a Lenise Slavski, que vai nos contar como é que está a movimentação por aí nesse último dia de 2022. Em Lenise, boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. Olha, aqui na Praia do Cassino quase tudo pronto para essa virada de 2022. Aqui no Cassino tem um diferencial, viu? Que esse show de fogos, que é tradicional nas praias, não acontece à meia-noite, né? Acontece por aqui à uma hora da manhã. Essa atração vai ser à uma hora da manhã porque já aconteceu em outros anos e agora, então, com essa retomada do Réveillon, segue essa tradição. Como muita gente não consegue se hospedar aqui na Praia do Cassino, a organização entende que atrasando essa atração, as pessoas que gostam de passar em casa, com ceia, com a família, fazer aquele ritual, né? De virada de ano, podem chegar tranquilas até aqui para ver esses fogos. Vai ser aqui no Campo do Praião, bem onde o Leonardo Silva está mostrando ao vivo agora para vocês. A estrutura, como vocês estão vendo, já está sendo montada. E por aqui não vai ser somente esse show de fogos, que a previsão é que dure cerca de 10 minutos. Claro, tudo isso dentro da lei. Vai ter também atrações musicais para quem estiver aqui na Praia do Cassino e quiser aproveitar essas últimas horas de 2022, nesse clima de praia, animado, né? Com muita música. Por aqui, então, vai ter banda de pagode, vai ter voz e violão, samba, música tradicionalista. Enfim, tem para todos os gostos, viu, Cris? E tudo isso, o melhor de tudo isso, é que é tudo de graça. Pode vir com a família toda, trazer cadeira ou colocar por aqui, trazer bebida também. Tudo, então, de graça para o pessoal poder curtir essa virada de ano. Reforçando, então, para quem está nos assistindo. A partir das 8 horas da noite, shows musicais por aqui, com 8 atrações regionais. E a partir, então, da 1 hora da manhã, começa esse show de fogos, que tem previsão, então, que dure aí cerca de 10 minutos. E claro que a gente vai voltar aqui no Jota daqui a pouquinho, Cris, para mostrar como é que está o clima ali na beira da praia. E a gente está bem pertinho da praia, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar como o pessoal está curtindo essas últimas horas de 2022. Se está fazendo churrasco, como é que está lá na beirinha da praia. Daqui a pouco, então, a gente volta aqui no Jota, Cris. Maravilha! A gente também quer ver como é que está a beira do Mar do Cassino. Não esquece o chinelo, porque o Marco estava lá, ó, e diz que a areia da praia está queimando, Lenise. Gente, nós vamos seguir na região suma, nós agora vamos sair do litoral e vamos para a Costa Doce. Vamos até São Lourenço do Sul, onde está a nossa repórter, Augustine Tim. Muito bem instalada nesse balanço. Que coisa linda! É um balanço dentro d'água, é isso? É isso, Cristina. Olha só que rico lugar que eu estou. Assim fica fácil de trabalhar, né? Tá eu e o Bruno aqui, o Bruno que veio lá de Venancio Aires com a família. A gente está aqui se refrescando nesse balanço que fica dentro d'água aqui na Praia da Barrinha. É um ótimo lugar para tirar foto. Aliás, aqui em São Lourenço, para qualquer lugar que a gente aponta a câmera do celular, a gente consegue boas fotos. E o que não falta, Cristina, é gente para tirar foto. Nos últimos dias a praia ficou lotada, deve ser assim nos próximos dias também. Hoje a Prefeitura espera receber aí cerca de 100 mil pessoas aqui na beira da praia para esperar a chegada de 2023. Um show da virada está sendo preparado. Vai ter banda, vai ter DJs, tudo para esperar o novo ano em grande estilo. Tu sabe, Cristina, que durante o verão muita gente escolhe São Lourenço do Sul para passar as férias. E é uma cidade que, além de ter ótimas praias, tranquilidade, sombra, descanso, é uma cidade que também se destaca pela gastronomia. Aqui existem muitos descendentes de alemães, pomeranos, então a cultura germânica é bastante forte. E tu sabe que o alemão, ele tem a mania, né, a tradição de misturar o doce com o salgado na comida. E isso acontece de diferentes formas, inclusive em sorvete. A gente vai mostrar para vocês um sorvete de cuca com linguiça. Maurício, conta para o pessoal que sorvete é esse. Sorvete de cuca com linguiça. Foi inspirado nas festas de outubro, né, dos alemães, que o ingrediente principal é a cuca. Tem alguns produtos que a gente coloca mais um pouco para ter a textura do sorvete, a questão toda. Mas o ingrediente principal é a cuca. Vai a cuca, a linguiça frita e a farofa da cuca. É um sorvetinho de creme embaixo, aí tem em cima aqui a farofinha da cuca, ó, e uma linguiça frita. Eu já conheço esse sorvete, então eu vou provar de novo com vocês aqui. Maria, nossa produtora, eu vou ter que pedir ajuda aqui para segurar o microfone para experimentar esse sorvete ao vivo com vocês. pegar a linguiçinha, ó. É uma linguiça frita misturada com o doce. É maravilhoso. Cristina, te convido a vir para São Lourenço do Sul, numa folga aí que tu tiver no final de semana. Aproveita a praia e aproveita para comer esse sorvete que realmente é maravilhoso. Olha aqui, ó, tem a farofinha da cuca e dá uma crocância, assim, com a linguiça frita. Eu que sou alemã, adoro. Olha aqui, ó, o sorvete está derretendo desse jeito porque hoje está 32 graus aqui na praia de São Lourenço. Então, assim, é uma boa pedida, né? Depois do almoço o pessoal pode experimentar aí o sorvete que vai bem. Eu volto com vocês. Lenise, não há o que não haja. Eu nunca tinha escutado aí de sorvete de cuca com linguiça, mas eu fiquei com vontade de experimentar e fiquei com vontade de ir nesse lugar aí. Que tranquilidade nessa praia aí, né? Nessa praia, vamos chamar de praia, mas na verdade é a nossa Costa Doce. Muito lindo, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso Jornal do Almoço. E agora vamos voltar lá pra Capão da Canoa, vamos ver o que o Marco Matos anda aprontando por lá. Quero saber se já encontrou um chinelo. Love you! Olha isso, gente! É ele mesmo, deixa eu ver quem está usando esse óculos. Abre a câmera aí, deixa eu ver. Isso, especialmente, especialmente pra ti, Cristina. Ah, mas que coisa mais linda! Adorei, adorei. Quero ver se botou um chinelo. Conseguiu um chinelo aí? Não, estou preocupada com o teu pé. Não, 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 não botei o chinelo, mas eu estou numa área agora aqui que fica mais longe dos quiosques, que a área está mais gostosa. Botou uma pulseirinha de identificação aí pra não te perder também, Marco, já que tem tanta gente aí? Não estou tendo noção, queridos. Assim, ó, tem milhares de pessoas. Tanto que a previsão é que um milhão de pessoas passem essa virada de ano aqui em Capão. E eu encontrei um pessoal que está trabalhando muito e que está muito feliz com todo esse movimento. Quer ver a Marcinha aqui, ó, quiosqueira, está um ano bom pra ti aí? Olha, começou, vai começar muito bom, se Deus quiser, pra todos nós. Porque foi uns dois anos de muita luta por causa da pandemia, né, pessoal? Mas agora esse ano, se Deus quiser, vai ser muito bom. Um bom verão pra você. Um bom verão e um beijo pra Cristina, né, gente? Ah, a Cristina adora. Sou fã dela. Eu também sou, viu, Cris? Eu só te amo aqui. E tem o Mustafa. Mustafa, vamos andar. O Mustafa é fã da RBS TV. Ele assiste sempre. Toda vez que eu venho pra Capão da Canoa, ele me encontra e pergunta, Ê, Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço. Manda um abraço aí, cara. E aí, Bom Dia Rio Grande, tudo bem? Bom Dia pra todo o Brasil inteiro. Principalmente Rio Grande do Sul. Pra todo mundo que nos assistindo aqui. Sou o Mustafa, sou amigo dele também. Isso aí. Amigo do Leo, que trabalha no Rio. Bom Dia Rio Grande também. Isso, Leo Saba. Olha aí. Eu moro em Passo Fundo, sempre assisti o Bom Dia Rio Grande, antes que eu fui pra trabalhar de manhã cedo, sempre assistindo o Notícias de Vocês, tudo. Que bom. Ó, Mustafa, teu óculos. Obrigado. Boas vendas pra ti. E tem mais uma galera aqui também, ó. Toca tua corneta. Toca tua corneta. É o sinal do picolé. As mães ficam loucas contigo quando tu fica passando assim, né? Fico, fico. Fico muito loucas, mas é nosso trabalho, né? Tem criança que come quantos picolés numa tarde? Quatro, cinco, seis. Credo, tudo isso? É muito picolé, muito picolé. Quanto custa cada um assim na média? É oito, dez reais. É caro. Um abraço pra igrejinha, sou de igrejinha, hein? Abraço. Bom ano, bom ano pra ti. Bom ano pra ti. Olha aqui a moda da praia. Tá vendendo bem? Sim. O que que vende mais? As tornezeleiras. É. Pro ano novo, o que que dá mais sorte? Que colar de conchinha. Colar de conchinha? Cristina, será que eu te levo um pra te passar tua virada? Ah, gostei aí desse de búzios. Vê se tu acha um lilás, porque a cor do ano novo... Né, Marco? Lilás? Pera aí. Tem algum lilás? Aqui, ó. Vou te levar esse aqui, ó, pra te botar no teu tornozelo. Maravilha, Marco Matos. Maravilha. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Então, aí de Capão da Canoa, vai descobrindo mais coisas aí pra mostrar pra gente. Esse marco hoje, né, tá trabalhando. A gente faz agora, então, um rápido intervalo. E daqui a pouquinho, na volta, aí tem os detalhes da posse do governador Eduardo Leite, que acontece amanhã. Também tem os detalhes da festa da virada aqui, em Porto Alegre. Até já! Neste domingo, 1º de janeiro, ocorrem as posses do presidente eleito e dos governadores de cada estado. Aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite será empossado numa cerimônia na parte da manhã. A RBS TV e o G1 RS estão preparando uma cobertura especial pra esse momento. E a Gabriela Clemente, do G1, agora vai nos contar como vai ser essa cobertura. Tudo bom, Gabriela? Oi, Cris, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo. Exatamente. Os atos de posse do governador reeleito estão programados pra acontecer a partir das 10 horas da manhã, na Assembleia Legislativa, aqui em Porto Alegre. O G1 vai transmitir ao vivo um programa especial, apresentado pelo nosso colega Josmar Leite, mostrando tudo o que vai estar acontecendo por lá. A gente vai ter equipes de reportagens na Assembleia e também no Palácio Piratini, onde ocorre, a partir das 11 horas da manhã, a transmissão de cargo. Estão programadas a leitura e assinatura da ata por parte do atual governador, Ranolfo Vieira Júnior, do novo governador Eduardo Leite e do vice, Gabriel Souza. Os secretários das 26 secretarias do novo governo também serão empossados amanhã. A EPTC montou um esquema especial de trânsito. Haverá bloqueio momentâneo da Duque de Caxias para a travessia das autoridades até o Palácio Piratini. O desvio vai ser realizado pelo entorno da Praça Marechal Deodoro. Cris, nesse QR Code que vai aparecer aqui embaixo na tela, o pessoal pode conferir todos os detalhes da posse e também já deixar ligadinho para acompanhar ao vivo amanhã. O momento da posse também vai ser transmitido ao vivo aqui na RBS TV. Então a gente convida todo mundo para ficar ligado aqui na nossa programação. Cris. Ok, Gabriela. Gente, mais de 100 mil pessoas devem passar um Réveillon na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. A festa está prevista para começar às 5 da tarde. A Isabel Ferrari já está lá na Orla e agora vai nos trazer mais detalhes. Que dia lindo que está por aí, hein, Bel? Nenhuma nuvem no céu também? Oi, Cris. Bom dia para ti e para todo mundo. Tu viu como eu cheguei cedo aqui hoje para o Réveillon? Olha só, está um dia lindíssimo. Um calor que de noite vai estar aquela noite linda. Como tu mesmo já falaste, 100 mil pessoas são esperadas aqui. Aqui agora a gente pode ver essa arena. Vou contar um segredo. Essa arena foi um sucesso incrível. Porque numa manhã esgotou os ingressos que eram gratuitos. 8 mil pessoas cabem aqui. Aqui tem alguma diferenciação, porque tem segurança. Aqui as pessoas vão ficar olhando o show bem de pertinho. Mas também dá para olhar lá por fora. E eu estou aqui com um organizador do evento, né, Pierre? Tudo bom? Que vai nos contar um pouquinho, porque para lá também tem espaço. Aí para lá as pessoas podem trazer cadeira. Vamos contar como é que vai ser essa organização dessa noite, que tem mais de 10 atrações, né, Pierre? Exatamente, Bel? Bom dia, bom dia aos telespectadores. É uma alegria muito grande, né? Aqui nós estamos na Arena Réveillon, que é um espaço para 8 mil pessoas, como tu bem mencionou. Os ingressos foram abertos e se esgotaram rapidamente. Mas haverá aqui uma rotatividade de pessoas, ou seja, não significa que as pessoas que estão ao lado de fora da Arena não poderão entrar ao longo da noite, conforme as pessoas que estão dentro vão saindo, as que estão fora vão entrando. Mais de 10 atrações, tudo gratuito, né, as atividades gratuitas. Teremos também o show de fogos e a expectativa é de mais de 100 mil pessoas ao longo da Orla do Guaíba aqui. Cadeirinha, espumante próprio, também pode naquela parte, na outra parte da Orla? Pode sim, as pessoas podem trazer as cadeiras, alimentação, bebida, ao longo da Orla poderá trazer. Só que, obviamente, nós teremos o controle de acesso, né, e aí, por um lado de dentro da Orla, não poderá entrar com bebida, com alimentação, com caixa de isopor, com garrafas, né? Então, por uma questão de segurança, nós teremos esse controle de acesso aqui. Agora vamos entrar, a verdade, 2023 com o pé direito, né, Cris? Pertinho da água, que é um clima bacana, né? A gente tem essa superstição de estar perto da água, perto da areia, com a natureza. A gente espera uma festa muito tranquila, muito bonita, porque são dois anos sem festa. E todo mundo, eu acho, que quer se ver, quer sentir essa vibração. Tem funk, tem pagode, tem Imperadores do Samba, tem um monte de coisa, né, Piero? Exatamente, Piero. É uma programação bem diversificada. Nós teremos o tradicionalismo, teremos a Escola de Samba, Imperadores do Samba, teremos o funk com o MC Jumpow, o DJ Cabeção, o DJ Rafa Santos, teremos o tributo, a Tim Maia com o Tonho Croco, uma diversidade, assim, né, de atividades. E importante dizer que é a valorização da cultura local, ou seja, todos artistas consagrados e artistas gaúchos. Famílias bem-vindas, menor tem que vir acompanhado, tem alguma regra? Aqui na arena, o menor tem que estar acompanhado, assim, dos pais, o responsável, né? Ao longo da orla, como tradicional, as famílias vêm, né, se posicionam. Ao longo da orla, nós teremos diversos banheiros, Bel. E também segurança, agradecer sempre a Guarda Municipal, a Brigada Militar e a Polícia Civil que estará fazendo essa segurança ao longo da orla aí. Então tá, pode vir pra cá, pode vir tranquilo nessa vibe da esperança de um 2023 lindo. Vou ficar por aqui desejando um novo ano pra nós, Cris. Cheio de coisas lindas, com muita cultura, com muitos shows, porque essa parte da história é que nos mantém vibrante. Eu, como entusiasta da cultura, vou estar aqui, ó, esperando que toda a galera aproveite essa noite de shows linda, e começa às 17, na verdade, vai até 2 da manhã. Maravilha, Bel, é isso aí, né, que a gente tenha muita programação pra contar aqui pro pessoal no ano de 2023. Gostei. Bom, pra começar 2023 com boas energias, tá acontecendo no mercado público da capital a bênção com as águas de Oxum. O seguidor F tá lá no mercado e vai nos mostrar agora como é que tá funcionando isso aí, hein, seguidor? Oi, Cris, é isso mesmo, Cris. Essa bênção acontece todos os anos aqui no mercado público, onde as pessoas se dirigem pra cá e recebem a bênção. E o legal também é que nesse ano também eles estão arrecadando alimentos pra doar também pras comunidades carentes de Porto Alegre, Cris. E essa bênção é muito importante, é a mãe Oxum, mas só que tem um orixá que rege todo ano. E o ano de 2023, quem vai falar pra nós qual é esse orixá? É o pai Ricardo de Oxum. Tudo bem, pai Ricardo? Uma boa tarde a todos, uma bênção a todos. Estamos aqui no mercado público mais uma vez, né? E esse ano de 2023 é regido pelo pai maior, pelo pai Oxalá, o pai da procriação, o pai do alimento, o pai das bênçãos. E é isso que estamos fazendo aqui, fazendo o bem sem olhar a quem. Desde que horário tá acontecendo? Desde as 7 horas da manhã até as 15 horas da tarde, arrecadando alimentos pra doar pra comunidade Parque dos Presidentes. Bom, Parque dos Presidentes fica onde? Parque dos Presidentes fica em Tramandaí. Essa ação vai ser feita em duas etapas. Ela sai daqui 15 horas e vai pra beira-mar de Tramandaí pra arrecadar mais alimentos pra fazer essa doação. Então é isso aí, Cris. Quem vier pra cá pro mercado público, que pode chegar aqui até as 15 horas da tarde, pode vir tranquilo pra receber a sua bênção. Se não tiver o alimento, não tem problema. Mas se quiser fazer a sua doação, é muito importante, porque vai estar ajudando muito as famílias também. Eu já quero aproveitar esse momento aqui, Cris, pra desejar pra todos aí, ó, um feliz 2023, um feliz ano novo, com a bênção de Deus e axé pra quem é de axé. Eu vou aproveitar também pra dizer o seguinte, chegou a minha vez de tomar um passe agora. Então, Cris, beijão pra ti e um feliz ano novo. Vou lá. Pede um axé pra mim aí também, seguidor. Muito obrigada. E olha, tem programação especial pra quem for passar a virada de ano na Serra. O Rodrigo Cordeiro agora vai nos trazer mais detalhes. Oi, Rodrigo, conta pra gente, onde vão ser assim as principais atrações, Rodrigo? Oi, Cris, boa tarde pra você, boa tarde a todos ligados no JA. Aqui na Serra, as principais atrações estão aqui pertinho de Caxias do Sul, na região das Hortências. É um dos destinos mais procurados pelos turistas que vêm ao Rio Grande do Sul ao longo de todo o ano, e não só por aqueles que buscam frio. Dá uma olhada só nesse dado, Cris. A taxa de ocupação em hotéis e pousadas na região nesse fim de semana está em 94%. Quase 30 mil leitos ocupados em Gramado, Canela e Nova Petrópolis. Muita gente deve passar a virada em eventos privados. Hotéis e restaurantes da região oferecem ceias com atrações e também cardápios variados. São jantares pagos e alguns deles já estão com ingressos esgotados. Em Gramado, a queima de fogos a partir da meia-noite vai durar oito minutos. As apresentações musicais começam um pouco antes às 10 horas da noite na Rua Coberta e seguem nas primeiras horas de 2023. A programação faz parte do Natal Luz, que só termina no dia 29 de janeiro. Em Nova Petrópolis, a banda Rosas vai gravar um DVD esta noite e fogos também vão iluminar o céu na Praça das Flores. Carlos Barbosa é outra cidade com festa de Réveillon. O cantor Léo Paim, que venceu o The Voice Brasil em 2018, é uma das atrações no Parque da Estação. Agora que a gente já trouxe as dicas para o pessoal de casa, basta a galera aí se programar e principalmente, né, mentalizar coisas boas no horário da virada. Cristina, para você, um feliz ano novo, um feliz ano novo para toda a equipe do JA, especialmente para quem nos acompanha ao longo de todo o ano. Um abraço. Rodrigo, um abraço para você também, feliz ano novo para você e para todo o pessoal aí da equipe da Serra também. Gente, dia da virada, tem muitas pessoas aí com desejos para o próximo ano, mas tem também quem faça previsões. Falando em previsões, Marco, você que está sempre aí prevendo, fazendo previsões sobre o tempo, consegue prever alguma coisa aí para 2023? Eu não consigo, mas eu chamei ajuda, né, Cristina? Eu estou aqui com a mãe Viviane Jansan. Ela que, assim, é especialista e é de um amor, de um carinho. É tão bom conversar contigo, ela chegou cedo por aqui hoje. E ela já trouxe uma dica importantíssima para você que está em casa e está querendo começar esse ano bem. Vamos lá, mãe Viviane. Vamos começar limpando as energias, deixando que é negativo para trás. Ou fazer junto. Isso, aquela canela especial, ó. Do universo. Ah, só para canela. Isso, para que os orixás possam limpar tudo para começar esse novo ciclo. Ciclo de criação e de paz. E para que o ano comece bem, tem uma outra... Bem, tem dicas especiais, ó, para dinheiro e para harmonização, bem especial. Que é o Damasco, a maioria do pessoal tem em casa. E o Anis estrelado. O Damasco trazendo prosperidade e equilíbrio. E o Anis limpando e trazendo harmonia em todos os segmentos. Quem gosta do chimarrão aqui do sul, coloca o Anis aí no chimarrão que vai ser legal. Ai, que maravilha. Ó, daqui a pouco, gente, esse Búzios aqui vai trabalhar porque a gente quer saber como será o ano de 2023 para os gaúchos, tá bom? Mas, Viviane... Pode deixar, Oxalá vai nos trazer boas energias. Tá bom, então vamos lá. Eu vou levantar porque eu tenho mais ajuda hoje, tá? Daqui a pouco eu volto, Vivi. Vem comigo. Que agora eu vou para a tenda esotérica aqui da beira da praia. Sim, eu convidei uma astróloga queridíssima que já está por aqui, cheia de dicas importantes. Já me conta, amada. Tudo bom? Tudo certo. Me conta, me conta aqui, ó. Este é um ano que os astros estarão como? Gente, esse é um ano de muito crescimento, muita fertilidade. É um ano maravilhoso para as mulheres estarem engravidando. Ano para ter bebê. Muito bebê vai vir para o mundo, tá? Com certeza. Quem não está conseguindo engravidar, é o ano de tu engravidar. E quem não quer, por favor, coloque deal e cuide, tá? E é um ano da mesma forma, muito fértil para os negócios. Opa! Então, apesar aí de mudanças... Money, money, dinheiro. Money, money. Apesar de a gente não saber tudo sobre o nosso futuro governo, é o momento de arriscar, de empreender, tá? Júpiter está em Ares e até maio é o momento de tu começar o teu negócio. Porque vai recolar. Final de maio. Ah, eu vou ter que empreender também, tá? Vamos lá. Começa o ano com tudo. A partir de agora, a gente vai começar a olhar para os signos. Os signos, então tá. Vamos lá. Vamos começar com os de alimento fogo. Fogo, gente. Ares está com muita sorte, tá? O planeta da sorte está na tua vida. É o ano de tu arriscar, fazer a diferença, malhar, tá? Malhar. Malhar, por favor. E signo de leão e sagitário está maravilhoso para o amor, tá? Leão está com destaque nesse ano. Muita prosperidade, muito poder pessoal e realização profissional. Tá, vamos lá. Para o terra. Touro, virgem, capricórnio. Porque capricórnio é o meu. Vamos. Tá, capricórnio. Resgate aí da carreira, tá? Tem coisas boas vindo para ti. Promoções. Alei! Renascimento. E o chefe? É o momento aí de realmente... Agora não vai ser promovido. Vai ser promovido, tá? O que mais? Touro, crescimento no amor e nos relacionamentos, tá? Inclusive, na virada do ano, a lua está crescente no signo de touro. Então, se tu encontrar alguém de touro, é crush, galera. Momento de muita beleza, muito amor, tudo de bom. Tô amando. Tá, e virgem? Virgem, gente. Foi um ano de melhoria, 2022, tá? E vai continuar melhorando. Profissionalmente, inclusive. Gente, de modo geral, todos os signos é um ano de transição profissional, tá? Queira crescer, te comprometa. É um ano de progresso. Nada da história de Mercúrio Retrógrado. Mercúrio Retrógrado. Tá rolando agora, né? Tá rolando agora, na virada do ano. Ah, eu não gosto dele. Não, ele é bom. Não tenha medo. Inclusive, vem me seguir no meu perfil, porque eu te ajudo a lidar bem com Mercúrio Retrógrado. Se tu diz, eu vou acreditar, tá? Eu juro, eu juro. Gente, Mercúrio Retrógrado, na virada do ano, fala sobre revisões, conversas importantes e desengavetar ideias antigas. Uma ideia profissional que tu não teve coragem é o ano, é agora. É 2023. Daqui a pouco eu volto. É 2023. Aqui na nossa tenda esotérica, porque faltaram alguns signos. Faltou, a gente vai estar esperando você. É, eu volto daqui a pouco aqui, porque, gente, tá bombando o capão da canoa, tá um dia lindo, maravilhoso, muito sol, muito calor e daqui a pouco, Cris, eu venho fazer mais previsões do Jornal do Almoço. Claro que eu vou te chamar, até porque faltou o meu signo, né? Por favor, faça aí boas previsões para escorpião, Marco Matos. Até daqui a pouquinho. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouco, então, tem mais um episódio da nossa série Além do Português. Hoje nós vamos conhecer uma colônia japonesa aqui no Rio Grande do Sul. Vá, voltamos! Na reportagem da série Além do Português, a Júlia Perak conheceu a colônia japonesa em Nivoti e mostra curiosidades deste povo que a língua é oficial no Rio Grande do Sul. Estamos em Nivoti, na região metropolitana de Porto Alegre. Mas essa conversa poderia estar acontecendo a mais de 19 mil quilômetros daqui. A Cidade das Flores é também a cidade com a maior colônia de imigrantes japoneses do Estado, que fazem questão de manter não só o idioma, mas também a arte e a cultura até hoje. A professora Yaoi é Nisei, ou seja, a primeira geração de descendentes japoneses que nasceu aqui no Brasil. Os pais da Yaoi são I6, imigrantes japoneses que embarcaram numa viagem em busca de novas oportunidades no Brasil. Os desembarques no Rio Grande do Sul começaram em 1956. Dez anos depois, os japoneses começaram a chegar a Ivoti. Meus pais são japoneses, da província de Shizoka. Não sabiam português, pelos princípios, meu pai já sabia um pouco de português, mas minha mãe, quando nos teve, eu conversava em japonês, cantigas japonesas. E no dia a dia, nós começamos a falar japonês, quer dizer, nos ensinando japonês, porque não íamos ainda para a escola. Então, nós falamos nos japoneses desde crianças. Somente quando fomos à escola é que a gente começou a se afabetizar e começaram a usar algumas palavras em português. Além do idioma, os imigrantes trouxeram junto uma forte vocação para trabalhar com a terra. Então, os japoneses vieram, foram preparados para trabalhar com a agricultura, porque a maioria dos japoneses trabalhavam com a agricultura, plantavam arroz. Então, a gente herdou uma certa vocação para a agricultura. Começamos, na época do meu pai, a plantar tomates, depois veio a produção de uvas, depois veio a produção de quive, depois, na geração que eu assumi a propriedade, depois de formado em agronomia, comecei a plantar hortaliças, porque era um ciclo mais curto, mas sempre pensando em produzir plantas ornamentais de maior valor agregado. A produção da propriedade foi mudando, mas uma coisa segue igual. Em casa, eu falo japonês e com os ancestrais, com os anciões, com as pessoas que só falam japonês, então a gente fala em japonês ainda. Então, requer um certo tempinho para a gente começar a falar japonês e depois que a gente arranca, a gente acaba falando fluentemente e tranquilamente. Eu estou numa aula de karatê com essa espécie de kimono. Essas são palavras que a gente pegou do japonês e incorporou no português. Claro que deu aquela abrasileirada na pronúncia. Agora, uma coisa que é super diferente é a escrita em japonês. Eles escrevem com mais de 3 mil ideogramas. Por isso, muita gente que aprendeu em casa, como o seu Nelson, fala muito bem, compreende, mas acaba não escrevendo em japonês. Todo um povo quer manter suas raízes, né? Morávamos em Gravataí e já havia aula de japonês com a minha tia. No Japão, o ensino ginásio se diz, eu acho, que a maioria tem. Ali eles aprendem quase todos os caracteres da língua japonesa. É difícil. Aí tem outros que vão para o segundo grau, o superior, né? Em casa, o senhor fala com a sua mãe japonês? É, japonês. Com palavras misturadas em brasileiro, né? Me dá pão, chimia, me dá chimia, né? O desafio agora é fazer o inverso. Ensinar os sanseis, os netos dos primeiros imigrantes, a falar japonês. Essa é a escola de japonês da colônia de Ivoti. E aqui as aulas são bem divertidas. Os nossos alunos desenham bem, escrevem bem, né? Não é o professor, é o aluno que tem talento, é a gente que tenta ajudá-los, né? Então é isso que a gente tem aqui, né? Um pouco da flâmula aqui. E o radiotaiso. Radiotaiso é um alongamento muito famoso no Japão. E olha que também alonga os músculos do rosto, porque rende boas risadas. Com alongamentos, pintura, escrita, contação de histórias, como os mais velhos faziam, a língua e toda a cultura são passadas para a nova geração. É uma forma de preservar, de honrar todo o trajeto desses imigrantes, que são agora a voz, né? Alguns, muitos já falecidos. É uma forma de você tentar dar uma continuidade à língua como herança. Arinha to gozaimasu. Muito obrigada. Linda a reportagem, né? Agora vamos falar de música? Hoje você vai conhecer a letra da música que venceu a Califórnia de Uruguaiana, o festival mais antigo do nosso estado. A canção campeã é uma composição que faz a gente refletir e também serve de inspiração para aqueles momentos difíceis da vida. O último quadro de verso em verso de 2022 te apresenta a música Eu e o Balde. O balde é o principal dos três objetos que serviram de inspiração para a composição Eu e o Balde, escrita por Flávio Saldanha. Buscando o clarão da luz que ilumina e a estrada. Nós fizemos ela final do mês de setembro, início de outubro. Eu fiz a composição e mandei para o Nilton. Ela é bem atual. Uma letra que traz uma mensagem de otimismo. Além do balde, outras duas coisas que serviram de inspiração para o compositor foram a corda e o poço. Ele fez uma analogia, uma comparação, dizendo que podemos nos inspirar neles nos momentos em que parece nada dar certo. Ou como dizem, no fundo do poço. Tem um momento assim de reflexão, né? Que a vida não é só aquele momento que a gente tem de tristeza, de falta de alegria, pelas adversidades da vida. E a vida é realmente assim. Um sobe e desce, com momentos de alegria e outros nem tanto. E nós também somos assim. Por mais que nós estejamos no fundo do poço, nós temos que vir ao bocal do poço, para buscar energia, para buscar nova vida, novos horizontes. E muitas vezes as pessoas se enterram e vão para o fundo do poço e não voltam. E essa mensagem é justamente isso. Tem tanta coisa boa pela frente. E vamos nos inspirar nesse balde que ele contou, que tem tanta coisa boa. Desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente vai dormir, gente. O sol nasce todos os dias. Mas a composição também fala das dificuldades desse balde. Muitas vezes, para subir, ele está muito carregado, pesado com tanta água. Ainda assim, acredita na força da corda e sobe. O refrão fala dos objetivos, das metas, os anseios que nos motivam a subir na vida. Lá em cima eu tenho a sede dos meus anseios de moço. Com gana eu escalo as paredes e volto ao bocal do poço. Lá em cima tenho a sede dos velhos e sempre com oço. A composição encerra falando que a vida para todos nós tem um fim. Mas ficam outros baldes no nosso lugar. Lá em cima tenho a sede dos meus anseios de moço. E agora a gente vai voltar à beira da praia. Vamos voltar a conversar com o Marco Matos, que eu imagino que siga lá com as previsões. É isso, Marco? É isso, Cristina. Eu estou aí querendo saber sobre o ano que vem. E a mãe, Viviane de Ansan, já estava me contando quem é o orixá regente deste novo ano. Então, esse ano, 2023, está entrando aí com a energia do branco. Quem já separou o branco e o prata, olha aí, estamos acertando. O regente para 2023 é Oxalá. Deus do branco, Deus da paz, Deus da visão, Deus da criação. Para as meninas que querem engravidar, um bom ano para a criação, para a organização. Na justiça também, quem tem aí que fazer documentação, inventário, vai sair bastante, hein? Porque é um novo ciclo, é o início de uma nova energia. Agora eu tenho uma pergunta para os búzios. Como será o ano de 2023 para os gaúchos? Não digo sobre política, eu digo sobre vida, sobre coisas para a gente que é daqui. A humanidade está muito focada em natureza, em reconciliar-se. Então, para o gaúcho, que tem toda essa ligação agro, tem toda essa ligação desse mar lindo, que a gente está começando o ano aqui nesse mar lindo de Amanjá, nós teremos um ano muito próspero. Muita discussão, muita força na palavra. Isso é bem importante o pessoal anotar aí. Aquilo que fala vai ter aí uma resposta imediata. Mas será um ano de crescimento, não só na economia, como nas questões de gaúchos estarem aí participando de atividades no mundo. O MS, ONU vão ganhar força e os gaúchos estarão lá. Que ótimo, mãe Viviane. Eu já volto aqui, tá? Vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos para a nossa tenda esotérica. Eu sei que faltaram alguns signos. O pessoal está curioso para saber o que vai acontecer. Então, a gente vai. A gente vai chegando aqui. Vamos lá. O pessoal está curioso, quer saber dos outros signos. Mas antes de falar dos signos, me dá uma dica de roupa, de cor. Dica de roupa, gente. Branco e prateado, tá? Depende aí da tua ambição. Se tu quer muita ambição, vai no prateado, corpo inteiro. Todo de prato. Tu te veste da lua, te conecta com ela, tá? Maravilha. Se não é branco, é o ano de usar branco. Todo ano a galera usa branco, não é o ano de mudar. Esse é o ano do branco, tá? Vamos lá. Agora é o ano dos signos. Vamos lá. Melhor dica, tá? Deixa eu falar. Arroba Luísa Cripa. Me segue que lá tem previsões profundas. Fala. Falo. Luísa com S, Cripa, C-R-I-P-P-A. Amorê, vamos lá. Amor. Concentra aí, ó. Ar. Gêmeos, Libra e Aquário. Gente, novas amizades, novos projetos, tá? Plutão vai entrar em Aquário. Isso não acontece desde 1777. Nunca vivemos. Teve uma descoberta de um planeta, tá? Quando esse movimento aconteceu. Vai ser um ano de reviravoltas para aquarianas. Vai ter amor. Se tu tá empacada, se tu tá travada, vai ter destrava. Tá, vamos lá. Libra? Libra. Libra tá com crescimento profissional nesse momento, tá? É o foco de olhar para si, parar de olhar para os outros. E a partir disso, todo o restante da vida vai fluir. Gêmeos. Gêmeos, resgate, tá, gente? De essência. Tu tá te reconectando com pontos da tua essência, da tua criança interior. Muito importante, tá? Tu um pouco perdeu a tua personalidade e tu tá resgatando isso. Marte tá retrógrado em gêmeos. É um momento muito forte de resgatar teu poder pessoal. Tá bom, Lu. Pera aí, ó. Eu ia pedir escorpião, mas eu não vou pedir agora. É, é um segundo da Cristina, vou deixá-la curiosa até o fim do jornal. Ai, eu sabia. Mas vem boas previsões, tô sentindo, tô gostando aí dessas previsões, Marco. Gente, então tá, é hora do nosso último intervalo de 2022. Daqui a pouquinho os nossos repórteres têm mais atrações ao vivo das nossas praias. Até já. Faltando 10 minutos pra uma da tarde, nós vamos voltar agora ao Litoral Sul. Vamos voltar a conversar com a Lenise Slavski pra saber como é que tá o clima aí, então, na beira da Praia do Cassino. Hein, Lenise? Oi, Cris. Como prometido, agora estamos aqui na beirinha da praia, aqui no Cassino, pra mostrar pro pessoal de casa como é que tá o clima aqui no Litoral Sul, né? Nessa que é a principal praia aqui do Litoral Sul. Leonardo Silva mostrando ao vivo pra vocês. Pessoal, olha só, beira da praia lotada, bastante guarda-sol. Pessoal, na hora do almoço, né, fazendo aquele churrasquinho, água por aqui, tá muito tranquilo o mar hoje, água limpinha, a bandeira é amarela. E olha, fazendo calorão, viu? Eu até coloquei o chinelo, viu? Como tu disse, lá no Litoral Norte o pé tava queimando e por aqui também. Então eu peguei emprestado o chinelo aqui, uma galera que a gente vai mostrar agora pra vocês, porque esse aqui é o clima aqui da praia do Cassino, olha só, gente. Música por aqui, pagode do Bolinha, veio tocar especialmente aqui pro J.A. nesse último dia de 2022. E essa galera aqui tá aqui, eles são lá de Dom Pedrito, da região da Campanha, e eles não tão celebrando somente a virada de 2022. E vem o aniversário dessa moça aqui, Renata. Bem-vinda ao Jornal do Almoço. Como é que veio a galera aí comemorar? Celebrar o segundo ano, mas também tem o aniversário. Sim, sim, já é o segundo ano que nós viemos aqui, que é pertinho da nossa cidade, comemorar. Não só a virada do ano, né, como o meu aniversário nessa praia maravilhosa, um dia lindo. E a galera é melhor ainda lá. Perfeito! E olha só, Cris, esse é o clima, muita animação por aqui. Tá saindo churrasco aqui. Silva, vamos mostrar o churrasco aqui. Claro, na hora do almoço, né? E esse é o clima. Aqui o cassino tem aquela tradição, o pessoal vir de carro, trazer toda a estrutura, gazebo, barraca. E como vocês viram, então a gente vai encerrar com essa cena aí, que veio tocar pra gente aqui. E vamos estourar a champanhe aí pra começar essa virada de ano. Olha só, e assim a gente encerra a nossa participação aqui da Praia do Cassino. Cris, volto contigo. Maravilha, Lenise, muito bom. Um grande abraço pro pessoal aí. Feliz Ano Novo. Nós vamos seguir na região sul, mas agora nós vamos voltar lá pra São Lourenço pra ver com a Augustine. Tinha algumas dicas mais aí pro pessoal se divertir, hein, Augustine? O que que você tem pra contar pra gente? Então, Cristina, como eu falei pra ti, né, antes, São Lourenço é uma opção pro pessoal que quer descansar, que busca tranquilidade, que busca descanso, mas também tem opções pra quem quer se divertir. E uma dessas opções é esse lugar aqui onde a gente tá, que é o Passeio de Escuna. O Pierre Richelet vai mostrar pra gente porque é uma forma de ver a Praia de São Lourenço do Sul por um ângulo diferente. E é um passeio que todos os anos os turistas aproveitam bastante. Eu tô aqui com o Bruno. Bruno, de onde que vocês vieram? De Aldo Arado do Sul. Fazem sempre esse passeio quando vêm pra São Lourenço? Sempre, sempre vêm pra São Lourenço, passear. É minha terra natal aqui, né? É muito bom, maravilhoso pra descansar aqui. Gosta bastante desse passeio? Gostei, amo muito. Vem sempre de galera, vocês todos aí? Sempre com os amigos, né? Reunindo todo mundo pra vir pra praia aqui aproveitar o máximo possível. Ah, que legal. Vamos passar a virada de ano por aqui então? Vamos, vamos passar. Perfeito, obrigada. Bom, eu vou conversar aqui com o Leonardo. Leonardo, conta pra gente quem quiser fazer esse passeio, quanto custa, quantas pessoas cabem aqui? O passeio tem o valor de 30 reais. Esse barco aqui é pra 67 pessoas. O vento negro, que é o cargo-chefe, é pra 100 pessoas. Estamos saindo às 10h, 10h30. Passeio de meia e meia hora? Meia e meia hora. Depois da tarde começa às 15h, 16h30, 15h30, 18h e 18h30. Legal, então o pessoal pode se programar. Nesse ano vocês têm uma novidade aqui, né? Sim, temos uma novidade. Nós temos o Tobogã, que foi um, como é que se diz, é um projeto antigo nosso que conseguimos realizar esse ano. Legal, o pessoal sobe ali em cima e cai direto pra Lagoa. E isso, o pessoal, pode só botar o colete e pular direto pra Lagoa. Olha aí, Cristina, mais uma opção pro pessoal aproveitar aqui em São Lourenço do Sul. Eu me despeço de vocês, desejando um feliz 2023 pra todo mundo. Quem tiver oportunidade, vem pra São Lourenço do Sul, porque o clima aqui tá ótimo, a praia tá muito boa. E eu sei que o Pierre, aqui o nosso cinegrafista, ele já veio preparado pra aproveitar aqui esse tobogã. Volto com vocês. Que delícia que tá isso aí. Fiquei com muita vontade de descer aquele tobogã. Obrigada, obrigada, Augustine. Bom, e agora a gente vai voltar pra Capão da Canoa, né? Onde mais de um milhão de gaúchos devem passar a virada. O Marco vai nos contar as programações, mas antes eu espero que venha a previsão para Escorpião, Marco Matos. Vamos lá, vamos começar então essas previsões pros signos que faltaram. Câncer. Signos de água, câncer, minha linda, é o teu ano, tá? A lua é a tua rainha, tá? É a regente do teu signo. Então é um ano que talvez tu passou sim por alguns desafios, tá? Em relacionamento, até mesmo profissional, teve que se reinventar. E esse ano tu vai decolar. Então confia nos teus sonhos e vai com tudo, porque vai ser um ano das cancerianas brilharem, tá? E peixes? Peixes, gente. Peixes aí esteve num ano, tá? De crescimento, de muito aprendizado. E agora vai ser um momento que tu vai estar sendo chamada e convocada a amadurecer, tá? Essa maturidade vai te auxiliar muito a crescer na tua família, crescer como mãe, como mulher e financeiramente também. É um ano de se levar a sério. Inclusive, Saturno em Peixes, nos próximos dois anos e meio, vai estar te convocando e chamando pra ter responsabilidade com tudo. Que bom, agora divide tela aqui, diretor. Quero a Cristina vendo, hein? Escorpião. Então, escorpião, Marte tá retrógrado. Resgate de força, de sexualidade, de poder e sedução. Oi, oi! De resgatar seu magnetismo, tá? E é um ano de muito crescimento em questões de hábito, alimentação e saúde. Ela é bem saudável. É? Ah, então só crescimento profissional, meu amor. Vai com tudo e investe em algo que tu não investiu. É algo teu, novo. Aí, Júpiter tá na tua casa do trabalho, trazendo abertura e sorte. Gostou, Cris? Muito, muito. Já tô pensando o que eu vou aprontar aí, então, em 2023. A convocada me seguir, vou fazer teu mapa astral. Vamos com tudo. Olha aí, coisa bem boa. Obrigado, Talo. Ó, amada, vem comigo, vem comigo, gente, porque agora eu quero mostrar pra vocês a Vivi, né? Minha amiga Viviane de Ansan, porque ela tem um recado final também. Vivi, deixa eu chegar do teu ladinho, ó. Vamos lá. Um recado final. Que vibração a gente tem que trazer para 2023? Amor, fé, persistência, resignação e humanidade. Oxalá vai nos trazer muitas coisas boas. A gente tem que pensar positivo e fazer acontecer. Obrigado. Amei te conhecer, viu? Um abraço, um abraço a todos os gaúchos, Cristina. Lindos. Que bom, que bom. Gente, quanta energia boa. Vamos pra beira da praia agora, porque eu não vou terminar esse jornal do almoço sem botar meu pezinho na água, meus amigos. Que dia lindo. Que dia espetacular. Oi, querido, do bom. Olha só, que dia maravilhoso. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada. Você é tão bonita. Obrigado, senhora. Muito obrigada. Vamos lá botar o pé na água comigo? Marco, só o pé não vale. Eu pedi um banho de mar, Marco. A maia é ali, eu tô encabulada. Ai, meu Deus, a Cris pediu banho de mar. Mas vamos ver se rola. Porque Cris, se tiver muito gelado, não vai dar. Tira o fone, tira os fones e eu quero um banho de mar. Peraí, deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, não, dá pra encarar. Dá pra encarar. Peraí, peraí. Vem cá, Leandrinho. Eu vou tirar meus fones, tá? Cris, tem alguma coisa mais que você quer me dizer? Não, não. Quero só ver esse banho de mar. Beijo pra ti. Feliz ano novo pra ti, Marco Marcos. Pra toda a equipe que tá aí. Tá. Tá, um feliz ano novo pra ti, viu, minha amada? Pra todo mundo que nos assiste sempre. Foi um ano lindo. Vou tirar o fone. E aí é isso. Me despedi, segura meus fones. Segura aqui meu celular. Não vou tirar a camisa que é pra não... Que é pra... Aqui tem uma criança aqui. Tudo bom, querido? Me leva pra água. Vai lá atrás, Val. Eu queria ver esse banho. Aí, mergulha, mergulha, mergulha. Eu quero todo. Vambora, vambora, vambora. Marco Matos. Tá funcionando? Ao vivo no J.A. Faz um timbom. Botem aí isso aí, gente. Aí! Olha aí. Marco Matos tomando banho de mar. Ele queria molhar só o pezinho. Eu digo, não, eu quero um banho. Olha aí. Encharcado assim, Marco Matos. Adorei. Cumpriu aí a promessa. Ah! Olha que parra, gente. Que delícia. Daqui a pouquinho eu tô indo pra aí também. Vou tomar um banho de mar contigo, Marco Matos. Que maravilha. Que coisa bem boa, gente. Bom, é nesse clima de alegria, é nesse clima de descontração que nós queremos nos despedir de você hoje. Agradecer a companhia aí ao longo de 2022 e desejar a todos uma ótima virada de ano. Vamos fazer aquela contagem regressiva na esperança que 2023 seja um grande ano de mais união, de mais amor, de boas notícias. Queremos seguir ao seu lado, informando, divertindo e transformando sua vida pra melhor. Aproveito pra dar um tchauzinho também porque eu vou tirar uns dias de férias, mas em breve eu tô de volta e a gente segue juntos em 2023. Uma ótima tarde. Feliz ano novo. Feliz ano novo.